A CIDADE NO BRASIL 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 Declare! 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 Marabongoi! Marabongoi! Em fogo e ele conhece Ele perdeu a mulher a vida Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Em fogo e ele conhece Ele perdeu a mulher a vida Em fogo e ele conhece Malabou, malabou Malabou, malabou Em fogo e ele conhece Ele perdeu a mulher a vida Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Em fogo e ele conhece Em fogo e ele conhece Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Em fogo e ele conhece Ele conhece Ele conhece Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Malabou, malabou Eu toquei-le 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 Amor, Amor 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 Amor